Caros amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos maravilhosos. Aqui somos uma família. Hoje é dia 9 do 11 de 2020 e é uma segunda-feira. Amigos, ontem, dia 8, domingão, durante o show do DJ Alok, é isso mesmo. Então, praticamente em cima do show do DJ Alok, em Goiânia, cruzou um bólido, iluminou todo o céu, e um piloto, ele conseguiu gravar o momento da aparição desse bólido. Um piloto, ele estava gravando o show, gravando as luzes do show, e quando ele se espantou, porque coincidiu, na mesma hora, ter entrado esse bólido na atmosfera. E ele, caramba, ele usou várias expressões de espanto. Ele realmente se espantou, porque ele nunca viu algo assim. O professor de astronomia disse que realmente foi um bólido impressionante, que foi um grande bólido. Mas, amigos, vamos para as informações, vamos para os vídeos. E a impressão que se dá é que realmente esses objetos estão aumentando e muito. Meteoro corta o céu de Goiânia durante show de luzes do DJ Alok. Vídeo. O piloto conta que conseguiu filmar o Poço Horte e que se assustou na hora. O astrônomo disse que se trata de um meteoro grandioso. Vamos a trechos da captação. Eu não vou reproduzir o vídeo todo. Ele estava gravando, simplesmente, as luzes do show, o piloto. Como, de repente, as luzes do show, de repente, ele vê uma luz surgindo no céu. Uma luz esverdeada. Muito forte. Depois, essa luz, se extingue. Vamos ao vídeo. Essa foi a captação do piloto. Ele disse que nunca viu algo desse tipo. E até mesmo o professor de astronomia se espantou com esse evento, com esse bólido. Eu também já vi. Eu já vi duas vezes. Foi em 2019. Eu estava olhando para Saturno. E aí eu bem vi um objeto como esse. Essa cor, essa coisa esverdeada, igual. Também iluminar o céu. Também fiquei impressionado porque eu nunca vi. Bem sobre o show. Aí eu faço uma seguinte colocação. Se ele tivesse mais massa, se ele fosse maior, o que ia acontecer? Ele ia cair praticamente em cima do show. Então, por sorte, ainda, os meteoros que estão entrando, eles não são totalmente tão pequenos, mas também não tem massa suficiente para impactar o solo. Então, se continuar desse jeito, vai começar a causar muitos estragos. Isso, para mim, está parecendo o início do final dos tempos. De acordo com o Abramo, um grande meteoro explosivo foi observado ontem, às 21h, no estado de Goiás, no Distrito Federal. Várias testemunhas do evento reportaram o fenômeno nas redes sociais durante um show de luzes que acontecia em Goiânia. Ocorreram relatos também em alguns locais do Distrito Federal. Infelizmente, até o momento, apenas um vídeo do Bólido foi encontrado, o que impede análises mais detalhadas do evento. As testemunhas podem contribuir com o estudo ocorrido através do relato de sua observação no link. Está aqui o link da Abramo. Se alguém mais gravou, enviai o vídeo desse meteoro para o site da Abramo, www.bramo.imo.net. Esse é o link da Abramo. Isso é importante para os astros fazendo estudos. Se alguém captou esse meteoro de outras posições, é importante para eles poderem traçar em uma rota. Mas isso, ao meu ver, não tem nenhuma ligação com nenhuma chuva de meteoros. Não tem ligação com nenhuma chuva de meteoros. Agora vamos para a G1. O meteoro cortou o céu de Goiânia durante o show de luz do DJ Alok. A imagem foi feita pelo piloto de avião Victor Neves, de 31 anos, quando mostra quando um clarão corta o céu da cidade. O piloto disse que conseguiu filmar. Por sorte, Rick chegou até a se assustar, pois nunca havia visto algo parecido. Por isso eu quero colocar câmeras aqui. Apontado para o céu. Eu estava observando o céu e conversando sobre o evento da Alok. Tirei o celular do bolso para gravar um pouco da apresentação, um pouco do show. Dois segundos depois apareceu isso, daquilo que já pesquisei e até vivencio da profissão. Nunca vi nada assim. Foi impressionante. Um susto, um clarão muito maior que na imagem disso. Ou seja, perde muita qualidade. Mas ao vivo ali foi um clarão muito maior do que mostra na gravação. O vídeo foi feito ontem 20 horas. 20 horas e 54 minutos. Quase 21 horas da noite. Foi no momento da live que eu estava fazendo com o Brunão ontem. No setor de Vereda dos Buritis. Vice-presidente da Sociedade Goiana de Divulgação Científica, o professor e astrônomo Daniel Vinhal disse ao G1 que se trata de um meteoro grandioso. É um meteoro chamado de bólido. Pela imagem, esse bólido é um corpo grandioso. Um meteoro extremamente brilhante que explode na atmosfera e vai descendo de forma rápida e incandescente e libera esse clarão no céu, explica o professor. O especialista explica ainda que o fenômeno acontece porque algumas rochas, porque alguma rocha espacial que é liberada da cauda de um cometa, acaba passando pelas regiões que acompanham a órbita da Terra. E liberam essas rochas que se incendeiam e iluminam quando conseguem atingir a atmosfera. Resumindo, pode ser fragmento de um cometa. Sim. Por isso que eu tenho medo de cometas. Eu falo. Por isso que eu tenho receio dos cometas. Principalmente esse que passa muito próximo à Terra. Vejam isso. Segundo ele, geralmente os meteoros têm um tamanho aproximado de uma bola de futebol e que não oferece em risco à população. Sim, uma bola de futebol, uma bola de basquete. É o que mais está acontecendo no mundo. É o que mais está sendo captado. Asteróide do tamanho da bola de basquete. Mas é a pergunta que eu faço. E se começarem a entrar na atmosfera, asteróides do tamanho do carro. Como é que vai ficar a situação? De acordo com ele, não há nenhum risco. Só este meteoro cair aqui embaixo na superfície da Terra com um tamanho considerável, que é o meteorito. Se atingirem uma região habitada, pode haver algum risco. Mas geralmente eles são incinerados por completo. E ainda quando estão cortando o céu. Diz o professor, sim, eles são incinerados. Mas o problema é se porventura caiu maior do que a bola de futebol. Aí a Timafero não vai conseguir pulverizar. Mas muito bom. Muito legal o registro. Foi durante o show, hein? Que doideira, que doideira. Esse ano de 2020 está muito complicado. Bom, oito minutos e já vou encerrar o vídeo. Eu vou deixar o link do IG1 para vocês acompanharem. Amigos, peço que deixem o like, inscrevam-se e apertem o sininho para receberem as notificações. Sempre estarei postando informações a respeito desses eventos, desses eventos astronômicos. Um grande abraço, até mais, até a próxima.